O que é o fenômeno da expansão do direito penal? Podemos observar nos últimos anos o fenômeno da expansão do direito penal. Esse fenômeno tem pelo menos três características. A primeira é o aumento do rol de figuras criminosas, de crimes. A segunda é a relativa redução das penas. E a terceira é a antecipação da punição. Nesse contexto, podemos observar uma exigência cada vez maior de comprometimento por parte das empresas no combate, no enfrentamento à corrupção. Por exemplo, a Lei nº 12.846, de 2013, e o Decreto nº 8.420, de 2015, criam regras de conformidade e, na mesma medida, pesada responsabilização pelo seu desatendimento. Assim, é importante a criação, por parte da empresa, de um programa de conformidade, de um programa de compliance, para o atendimento destas expectativas do Estado. Além disso, a criação e manutenção de um programa de compliance servirão para a empresa também como forma de prestação de contas à sociedade, demonstrando o seu interesse na criação e manutenção de um ambiente empresarial ético e o repúdio aos atos de corrupção.